De repente você chega Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vão tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Olha o bairro, olha o bairro Vamos balançar, vamos balançar De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as regras Já tentei todas as regras Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Supera Eu não aceito te querer Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Supera Eu não aceito te querer Eu não aceito te querer Eu tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer 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 Obrigado.